Felicidade não se encontra numa esquina Felicidade não se encontra num lazer Felicidade é um estado de espírito E no espírito só Deus pode mexer, por isso eu digo É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré No teu oculto a tua alma pede água E essa água vem da fonte lá da cruz No teu oculto a tua alma pede pão Esse pão é o famoso Jesus É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré Vamos lá Felicidade é coisa lá de cima Pois ela vem do pai da luz Felicidade só tem um caminho Verdade e vida estão no nome de Jesus Por isso eu digo É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré No teu oculto a tua alma pede água E essa água vem da fonte lá da cruz No teu oculto a tua alma pede pão Esse pão é o famoso Jesus É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré Eu digo que é É, 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 felicidade é Jesus de Nazaré É, 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 é isso aí